A palavra PRO, de profissional, vem sendo utilizada para introduzir equipamentos que vão além do necessário, que acrescentam características que, mesmo caras, fazem diferença para um grupo específico de usuários. O ZenBook 15 Pro chega ao Brasil com esse conceito. Tela adicional no touchpad, até 1TB de SSD extremamente rápido e um processador i9 em uma carcaça pequena. Mas será que mesmo com essas características ele merece ser chamado de PRO? É o que eu vou tentar te explicar hoje. Só lembrando que se quiser comprar, tem os links aqui embaixo e que, claro, dá pra usar o comparador EscolhaSegura pra encontrar o melhor preço. Então, bora lá! Pra começo de conversa, é complicado falar de notebooks. Desde modelos de entrada, você pode ter um display Full HD, mas nunca ninguém pergunta sobre qualidade de cor, contraste, brilho. O notebook pode ainda ter um SSD e a sua velocidade ser baixa, até seis vezes menor do que um topo de linha e mesmo assim, parece que eu tô falando do mesmo componente, mas não é. O ZenBook 15 Pro é um claro caso, onde olhar as especificações por si só pode enganar. A empresa conseguiu colocar uma placa de vídeo dedicada e um processador i9 em um equipamento que pesa apenas 1.88 kg. É um pouco a menos do que um equipamento com configuração parecida e tamanho de tela similar com o que temos aqui no estúdio. Isso daí sem falar em redução de espessura e de outras dimensões, coisa que vocês estão vendo aí na tela. Além disso, a construção é bastante resistente, com acabamento escovado por dentro e os conhecidos círculos concêntricos no tampo, é uma característica da Asus. O teclado, até pelo tamanho de 15.6 polegadas, é um pouquinho mais espaçado e conta com uma coluna adicional de funções. Eu gostei bastante da sua resposta e do percurso, além de claro, achar interessante o fato de já estar com o padrão brasileiro. É o que se espera do notebook desse segmento aí um pouco mais caro. A tela, no entanto, é um dos pontos altos por aqui. Apesar de existirem versões com resolução Full HD, o modelo topo de linha que chegou aqui no Brasil possui resolução 4K e sensibilidade a toque, mas é aquele lance, só resolução não importa muito, tem que ter outras características para ser considerado realmente bom e sim, esse display aqui tem. Para quantificar a qualidade de cor que ele entrega, nós temos uma cobertura de 100% do espectro Adobe RGB, 132% do sRGB, além de certificação Pantone. O que isso quer dizer então, de forma prática? Que a cor que está ali é confiável, que é mais perto do real. Muitas vezes nós fazemos a nossa correção de cor utilizando o gráfico do aplicativo, mas é quase como se estivéssemos fazendo uma escolha cega em monitores com menor espectro de cores, já que estamos perdendo informação no resultado final. O Dell G7, por exemplo, tem cobertura de 44 e 59% respectivamente. É complicado saber se eu já estou laranja demais ou se está faltando cor no render final, já que a própria tela já parece um pouco esbranquiçada quando colocada lado a lado. Então, sinceramente, não tem jeito. Você trabalha com imagem e vídeo e daí precisa de algo com um pouco mais de precisão? Qualquer notebook vai ter uma tela, mas uma profissional para extrair o máximo, você só vai conseguir nesses modelos mais caros e, nesse caso, no X580. Se você não precisa, pode achar besteira, eu deixo, não tem problema. Não tem porque você pegar um notebook desse, mas vamos voltar para as coisas boas. Outro diferencial desse equipamento e que pode passar batido é a segunda tela. Que? Você ainda não viu ela? Ela está aqui no trackpad com 5.5 polegadas e quatro modos de funcionamento. O primeiro desses modos é um modo completo, onde você realmente tem uma segunda tela para que até mesmo os jogos ou vídeos rodem sem problema. Um modo com aplicativos adaptados para o sistema, a função de trackpad normal e a última função é totalmente desligado. Eu acho muito bom a ASUS investir em uma nova forma da gente se comunicar com o computador, com o notebook. Da mesma forma como rolou com o Touch Bar na questão da Apple, a segunda tela que também está aparecendo na marca, que está aparecendo com a Lenovo, colocando uma segunda tela embaixo substituindo o teclado. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não torna isso padrão, já vendo os equipamentos mais baratos. A empresa disponibilizou um kit de desenvolvimento para qualquer um colocar o seu software adaptado aqui. Já temos opções bem úteis como o Spotify, a calculadora e o calendário, e é possível adicionar mais aplicativos. Mas tem bem pouca coisa ainda e o processo não é baita intuitivo, não é só clicar, já puxou. Eu acho que precisaríamos de mais algumas gerações e anos até quem sabe ser realmente o futuro dos notebooks. Por enquanto é só legal e muito bom para entusiastas. Mas vamos para as specs. O modelo que temos em mãos conta com o Core 9 8950HK. Esse é um processador com seis núcleos físicos e que é capaz de alcançar um turbo speed de até 4.8 GHz. Esses números parecem incríveis, mas na maioria do tempo eles ficam só no papel, já que um notebook como esse daqui precisa se esforçar bastante para se manter refrigerado. Como ele não fica quente, não há incômodo em local nenhum depois de duas horas de jogatina, ele tem que, claro, segurar as rédeas curtas do processador. Eu obtive em software de stress e benchmark uma média de 3 GHz, que vão meio que caindo um pouco com o tempo para se manter ali no limite da temperatura. Mesmo assim os resultados são legais, mais do que necessário para muita coisa que eu faço. Só que o i9 não fica tão pra frente assim da versão i7 usada lá fora e mesmo de outros processadores atuais Core i7 com esse gasto energético um pouco maior. O que me faz questionar até um pouco o custo benefício dessa escolha do i9. Associado a este bom processador temos uma GTX 1050 Ti, que pra minha surpresa serviu para todos os jogos que eu precisei, com alguns ajustes, claro. Eu peguei recentemente o Game Pass da Xbox para PC e eu consegui de cara já jogar Hellblade no médio, Void Bastards no baixo para ter mais fluidez e Wolfenstein New Blood. O Metro Exodus, um título mais demandante, precisou ficar na resolução de 720p para chegar lá no mínimo de 30 frames por segundo. E daí tem outro ponto, quase não tem jogos que rodam nos 4K da tela. Sempre é necessário reduzir a resolução e a própria tela para Full HD. De qualquer forma é muito da hora jogar um monitor bonito e grande como esse daqui, principalmente pelo fato dele ter uma boa taxa de brilho. Mesmo contra janelas eu consegui enxergar alguns detalhes bons. Pelo que eu vi, fuçando também nos reviews internacionais desse equipamento aqui, a segunda tela não tem processador próprio, então ela usa recursos do notebook. A própria 1050 Ti perde um tequinho de desempenho quando comparado com outros modelos, mas essa no fim seria uma diferença de um dígito. Para fechar a parte de desempenho, precisamos falar das memórias. Primeiro, temos 16 gigas totalmente soldados por aqui, não tem como fazer upgrade. Depois temos o SSD, esse componente é essencial para qualquer computador que se preze em 2019. Mas mesmo quando falamos deste componente, podemos ter velocidades que variam de 500 mega de leitura até 3 gigas. São seis vezes mais desempenho usando a mesma palavra ou o mesmo componente, aquilo que eu comentei lá no começo. E sim, o UX580 traz um baita de um SSD rápido com mais de 3 gigas de leitura por segundo. Pior né, ele traz 1 tera de espaço nesse SSD. Com tudo isso junto eu obtive bons resultados ao editar vídeos. O playback em 4K no Premiere Pro engasga às vezes, mas é meio que a gente já está acostumado com um setup parecido. Em 1080p ele anda muito bem. Com relação à bateria, temos 71 Wh, o que deu em média 5 horas de uso normal, navegando, trabalhando, ouvindo uma musiquinha, ligado no bluetooth. Ao jogar ou editar no Premiere Pro, tivemos menos de duas horas de bateria. Como não deu muito tempo para me aprofundar nesse ponto, dá pra dizer que ele está na média do segmento. Agora, o carregamento ocorre em uma hora e meia, sendo que em 50 minutos você já tem 60% da bateria de volta, é uma marca boa para notebooks. Ó, a gente já passou por bastante coisa, mas ainda tem dois pontos importantes que precisam ser abordados. Som e conexões, eu vou nessa ordem. As caixinhas, olha, são melhores do que a média, com uma qualidade de áudio bem mais interessante do que o volume delas, que não surpreende em nada, mas elas são apontadas para baixo, coisa que eu não gosto muito. As conexões laterais, por outro lado, são bem variadas. Os dois USB-C possuem protocolo Thunderbolt 3, o que permite o uso de placas externas de vídeo e transferência rápida. Temos também HDMI, dois USB tipo A, saída para fone de ouvido e um leitor de cartão micro SD. Olha, tinha até espaço para ser uma versão maior, o que seria uma mão na roda justamente para produtores de conteúdo, o público disso daqui, e que podem se dar bem com as altas velocidades do USB-C, mas gente, bota um SD mesmo que daí você consegue passar ali para o cartão. Enfim, é uma boa seleção de conectores, mas não é perfeita. Tá, então eu falei, 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 ficou faltando uma coisa, preço. Eu não sei nem como contar, mas o ASUS UX 580 custa 25 mil reais. Sim, é isso que vocês ouviram, 25 mil reais. Claramente ele não é custo-benefício, eu estaria louco de falar que é, mas ele é sim profissional. Só um profissional com necessidades extremamente específicas de qualidade de tela e mobilidade, consegue ver o equipamento como um investimento. É o mesmo lance do novo Mac Pro, talvez não seja para você, nem para a maioria das pessoas, mas tem alguém que precisa, que vai comprar, senão a marca nem teria produzido, ninguém quer perder dinheiro. Além disso, é importante que essas marcas tragam equipamentos caros como esse para cá, de verdade, a gente meio que só tem a Apple entre esses mais potentes, mais profissionais, e a gente precisa de mais opção, de mais empresas trazendo suporte local, e é isso aí. Então eu espero com esse vídeo aqui ter explicado um pouco melhor como os ganhos incrementais e como detalhes pequenos podem ser importantes para profissionais, e claro, como podem ser caros. Se você tem uma Lamborghini e está pensando em pegar o X580 para combinar, tem links aqui na descrição. Se gostou do vídeo deixa um like, comentário, e claro, não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais! Tchau!